Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Kroki vire o novo Titã Kroki? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui... Na verdade, eu tinha falado pra vocês que eu ia entrar nele, né? Esse aqui é o Skib Diverse Tower Defense. Sim, agora o nome é esse oficialmente, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês o que modificou antes daqui. Porque ele tá falando que vai voltar, atualizar e vai adicionar 30 novas unidades, né? Então vamos testar aqui. Primeiramente, galera, eu tô colocando aí na foto pra vocês aí o que ele colocou. Vai tá em inglês, mas eu vou dar uma traduzida aqui, ó. Ó, Defesa de Torre Revive. Olá, jogadores. Estamos revivendo a Defesa de Torre em um novo jogo para não confundirmos os jogadores que querem jogar o Skib Diverse como todos vocês conhecem. Então, galera, antes era junto, era o Tower Defense junto com o Skib Diverse, né? Na verdade, o Skib Diverse junto com o Tower Defense. Agora você parou, é outro link totalmente, completamente diferente. Eu vou deixar na descrição pra vocês, então, já que é diferente, né? Então, pra não confundir. Quando você entrar no Skib Diverse, vai entrar direto na versão Exploração e não nesse daqui. O jogo agora se chama Skib Diverse Tower Defense. Ei, mas meu Deus, meus dados, né? Pra quem quiser perder alguma coisa. Sem problemas, eu cujo de você. Mas há uma reviravolta. Suas moedas não serão transformadas, transportadas, pois já estão no Skib Diverse. Todos os dados foram portados no novo jogo. Então, quem tem unidades, galera, você não perdeu, tá ligado? Tipo eu aqui, eu tinha um Titan Speakman. Eu não perco ele, tá ligado? Voltou pra mim. Farei atualizações diárias sobre TD a partir de amanhã. Então, qual é o plano? Estarei adicionando 30 novas torres, mais 10 inimigos e mais mapas e recursos. Skib Diverse 2.0 Skib Diverse 2.0 receberá a mesma quantidade de trabalho todos os dias. Estou apenas me esforçando ainda mais para todos vocês. Precisando da sua ajuda para começar o jogo. Por favor, compartilhe com seus amigos. Informe a todos que o novo jogo de defesa de torre está sendo lançado. Ele colocou o link aqui, né? Esse aqui, que eu vou deixar na descrição pra vocês. Se você quiser ingressar nesse novo grupo. Deixa o like, o jogo. Assim que chegarmos a 1k de likes, adicionarei algo que todos irão gostar. Acho que deve ser dos multiversos, né? Para obter a dedicação do papel do Skib Diverse 2.0. Vamos lá, galera. O que ele falou aqui? Vai ser adicionado 30 novas unidades aqui. Não sei quando, tá ligado? As minhas unidades aqui estavam salvas desde a última vez. Isso aqui não tinha antes. Titan TV Man não tinha. Foi adicionado. O câmera... Acho que a última atualização que ele lançou foi o Camera Man, tá ligado? Acho que essas versões torres míticas que estão aqui embaixo, galera, pode ser que seja adicionado a versão do nosso Clock, né? E o Drill aqui embaixo, mano. Então o Mythic pode ser esses dois. E as versões lendárias ser as versões normais daqui. Eu vi que lançou um novo mapa aqui. Eu vou testar com vocês. Então vamos lá. Deixa eu ir a mente desse mapa aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Eu não consigo dar play. Então se alguém entrar... É, o Saitama entrou. O Mini Urso aqui e o cara entrou também, ó. Ih, agora deu ruim. Porque agora o mapa vai estar cheio e vai dar ruim pra caramba. Porque a vida dos caras vai triplicar. E 5 pessoas. Agora ferrou de ver mesmo. Eu tinha um baú extra ali, galera, pra pegar ainda, tá ligado? Eu tava com 50 de moedas. Acho que meio que salvou as moedas também que você tinha antes. Então fica melhor desse jeito, né? Você não fica com tanta dor de cabeça assim pra ficar juntando moedas. Aqui aparece, ó. Skib Diverse e Teto Transporte. É, esse aqui é o mesmo do Skib Diverse, mano. Que doideira. Mas esse aqui é o Tower Defense, né? Vamos ver. Nossa, vai dar muito ruim isso. Ó o mapinha, a cidade. Lembrando que isso aqui é tipo a versão miniatura, tá ligado? Aí tá mostrando a seta ali de onde que vai sair. Eu traduzi isso aqui, não traduzi? Não tá em português. Ah, tá. Demora um pouquinho. Deixa eu ver. Quanto dinheiro que eu tenho? 300. Eu posso colocar o Sniper, mano. Deixa eu ver pra onde ele vai passar. Posso colocar o Sniper aqui, ó. O Sniper vai bater lá, vai bater aqui. E vai dar pra colocar as unidades aqui, ó. Vai dar pra defender. O meu Speakman é 5.250. Cara, esse jogo aqui precisa de mais unidades, tá ligado? Tem muita pouca, se for ver. E como ele tá focado na versão 2.0 do Skib Diverse, vai demorar um pouco pra lançar aqui no Tower Defense, tá ligado? Justamente por causa do tempo também, né? Ó, eu coloquei um Sniper ali. O cara colocou o Sniper ali. Pelo jeito, não aumentou tanta vida assim dos bichos, não, ó. O meu Sniper do cara tá aqui te defendendo, ó. Vou parar pra próxima onda. E esse aqui é o modo fácil, galera. Mas como eu falei, muita gente assim ruim em cada vida, né? Ó, o bicho gira a cabeça ali, mas dá cheio de vida também, ó. Eu preciso de quanto? Preciso de 100 pra fazer o update. Esse aqui vai aumentando os damage e tudo mais dele, ó. Vou pular a onda aqui que eu preciso de dinheiro. Eu preciso de mil, de cem, mano. Ó, tá vendo? Do cara e o meu dando tiro aqui de longe dá certo. Mas aí eu preciso de uma... De juntar mil e quinhentos também pra pegar a TV1 aqui pra colocar, mano. Porque a TV1 que é a que defende toda essa base, né? Ó, já tá passando os policiais. Mano, os policiais é muito rápido, mano. Eu tenho câmera titã. O ruim é juntar dinheiro pra colocar uma câmera titã. Ó, tá passando aqui ainda. Aí pronto. Caramba, fica difícil juntar cem, mano. Vou atualizar já. Como no começo não dá tanto dinheiro assim, eu tenho que atualizar tudo, mano. Ó o caderno porrada ali, ó. E tem um delayzinho desse aqui ainda, mano. Esse aqui tem um delay de não sei quanto tempo, mano. Acho que a cada dois, três segundos, mais ou menos. Eu tenho alto falando de titã. Os caras estão abonados aqui. Acho que eles estão guardando esse esquema... Eles estão guardando esse esquema pro final, porque... Só tem aí o cara que colocou dois sniper aqui. O cara que colocou um caixa de som aí na frente. E eu não lembrava que era tão demorado assim pra você conseguir juntar dinheiro, ó. Eu ganho dois, eu acho. É dois, né? Ah, agora eu consegui, ó. Nossa, colocando aqui eu consigo pegar o mapa inteiro, mano. Quase, na verdade. É, mas um pouquinho eu já consigo pegar isso da frente aqui, já. Esse aqui tá dando uma porrada. Esse aqui tá jogando o sistema de som, ó. E eu preciso de quanto? 500 agora. Quanto mais dano, mais rápido passa o... Qual wave, né? Estamos na sétima wave já, ó. Nossa, agora já vem os bracinhos de ferro, mano. Olha o meu sniper, o sniper do cara, pra dar uma porradão, ó. O cara tá com dois de vida ali. O meu damage é... Esse aqui é esquisito, porque os caras colocaram um monte de zero na parte do damage. Ali, mas eu acho que é 4.5, mano. De dano. Eu preciso de colocar uma TV1 na esquina de algum lugar aí, mano. O meu tá atirando rápido, ó. Mas daí veio dois serrinhas junto. Ele vai passar por trás ali, ó. Quanto que dá em cada wave, mano? Tomou um tiro, tomou outro. Agora esse aqui. Já foi. Quando o zero também já volta, já não morro, galera. Tem 600. Ó, os da frente ali tá bonados já. Tá derrotando alguns, pelo menos, ó. Vou jogar quentão aqui, porque ele pega o máximo... Ah, é possível. Dá pra derrotar os caras mais rápido, ó. Você está indo muito bem. Continue colocando torres e atualizando-os para derrotar os inimigos. É um mistério óbvio. Meu próximo é milzão, galera. Essa aqui vai estar nível máximo. Eu já consigo... Nossa, eu pego até a ponta de lá? Não, mais ou menos, ó. Ele pega até essa curvinha aqui. Ó, de 5 pessoas já tem 4, já. E ali da direita aparece também o tanto de coin que eu tô ganhando, galera. Eu tô ganhando os 15 coin. E o cara tá ganhando 370. Não sei por quê. Como? Ou é o que ele já tinha? Não, eu tinha 5 coin, né? Eu ganhei 10, então... Ou 15 agora, no total. Ó, precisa de milzão. E nessas finais aqui, eu acho que tá indo o G-Man, mano. Não lembro se era o G-Man antes, mas acho que é o G-Man, sim. Tem como deixar automático a corrida? Acho que não, né? Aí, milzão. Ele fica com 13 e dameja. O meu nem tá acertando. É o do cara que tá acertando. Vou juntar um pouco de dinheiro pra colocar uma TV... TV U-Man, mano. Depois eu coloco um Spigman, que é mais difícil que eu juntar dinheiro. Dá pra colocar aqui, mano? Não dá pra colocar aqui, não? Não dá pra colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Dá. Pega muito na frente e muito atrás também, né? Os sniper tá bonalizado, mano. Os policiais tem menos HP. Esse aqui tem que tomar dois tiros, ó. Mas o cara aqui tá dando uma sequência de porrada e os caras tá ligeiro pra caramba ali ainda. Ó, o de som aqui também tá bom, mano. Eu não consigo ver os equipamentos dos outros, cara. Mas dá pra ver o cara tá bom, ó. Tá dum, dum, dum. E os policiais não tá conseguindo sair da frente, ó. 14. Eu acho que vai... Eu acho que nesse aqui ia até 25, mais ou menos. Nos dois ia até 25, mano. Deixa eu ver. Tô com vontade de colocar o teu sniper aqui em cima, mas também quero colocar a TV U-Man, mano. É um pouco mais cara, mas eu quero colocar uma ali na esquina, pelo menos. Mano, olha que da hora o personagem do cara aqui. É um TV. Um PV TV com dois set-packs gigantesca. Esse aqui tá com mais HP, ó. Ali já avançou o Wave já. Vou colocar ela aqui, mano. Nossa, os caras tá passando... Que isso, mano? Ah, já tem um cara aqui, já. Acho que acumulou duas Waves e saiu passando, que nem maluco, ó. Vou ficar derrotando tudo, ó. Vamos ver se derrotar ou não coloco. Vou colocar outra ali, mano. Aqui ele consegue derrotar. Igual eu preciso de 800 dela. Nossa, o meu tá fazendo só carinha aqui, mano. Eu tenho que atacar a bixiga. Olha a velocidade que o bicho tá passando. Aqui eu preciso de 800, mano. Ali conseguiram passar? Não. Nossa, conseguiram. Igual conseguiram. Passar modo hardcore ainda. Hum. Tomou um dano ainda. Eu tenho uns sniper aqui, ó. Porque conseguem dar uns tiros nesses caras aqui ainda. Mas o tempo é gigantesco, ó. Pra dar um tiro e pra dar outro tiro. Nossa, tira 7, mano. Eu tinha 7.5, né? Mano, do nada começaram a ruxar aqui em cima. Eu guardando ele pra tentar dar o update nela, mas não deu não. Tinha que gastar ali atrás, ali. É muita gente, mano. Acho que você vai avançando muitas Waves e vai aumentando pra caramba. Ó, o cara colocou um câmera, galera. Olha que da hora. Não tem, eu acho que não tem o câmera upgrade, mas o cara colocou um câmera. Câmera normal. Vai, dinheiro. Junta pra conseguir pegar um ali. Dela aqui, eu poderia colocar aqui, galera. Aqui, tá vendo? Porque pega a perna da frente e a perna de trás, ó. Ó, tem uns passando, mas acho que eles não conseguem passar pelo cara, não, mano. Vou dar mais um update nela. Já é 800, não, mano. 800 já é 15, já. Já chega um pouquinho pra lá, já é um pouquinho menos de vida. Acho que agora eles não passam pelo cameraman, mano. É muita vida que ele tem. Igual precisa de milzão pra fazer update nela ainda. E os caras estão defendendo pra caramba aqui ainda. Não deixando os caras passar. Isso aqui tem. É ruim que eu não consigo ver as estatísticas dos personagens dele, mano. Ó, consegui derrotar um perninho aqui atrás, ó. Ela é cara pra colocar e cara pra dar os updates também, mano. Mas se eu pegar nessa retinha aqui... Cara, quer colocar um aqui, ó. Porque aqui pega tanto a frente quanto a parte de trás, ó. E agora que tá vindo um monte ainda... É, eu vou juntar aqui 1500, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar. Não dá pra colocar aqui, não? Dá pra colocar assim, pô. Mano, não já tem 1500 aí, não. Dá pra colocar bem na beiradinha, mano. Só que não sei se vai pegar na frente e atrás, tá ligado? Ali já tem outro dela já também, ó. Aí 1500. Vamos ver. Na parte de trás pegou. Mas acho que na frente não, mano. É muito longe. Vamos ver. Já tem uma do cara aqui do lado também, ó. Cara, se eu dar uma... Eu acho que se eu dar mais um update, eu consigo, mano. Ou ela tá tentando pegar as versões que tá mais longe, né? As mais longe já protege, já, mano. 800 aí. Agora tá vendo os parasitas? Nessa parte de cima só tem dois, mano. Ali eu acho que eu consigo pegar toda a área, ó. Só que eles não vão conseguir. Tem que vir aquela onda que veio naquela hora, mano. É uns 1500. Acabou com um lado dentro do outro ali. Pra ver se eu consigo pegar os dois lados. Caramba, nada ainda, mano. Então acho que acaba na 25, galera. É, o meu skip de coin não muda, mano. Tô ganhando 15 ainda. Não sei o que tá acontecendo com esse jogo. É, agora tá vindo um monte, ó. Vamos ver. Ah, ela pega a parte da frente também, ó. Ali é uma boa colocada mesmo, ó. Eu vou aumentar milzão nela já, ó. Vai ficar com 22. Porque se ela não pegar da parte da frente, ela pega os que tá mais longe, ó. Cara, ela tá vendo umas ondas juntas aqui. Que meu Deus do céu. Nossa, o cameraman é muito bom, mano. Ele deve estar no mesmo nível que o Spikman, galera, daqui. Ó, derrotou ali. Não sei se vai deixar avançar pra lá, não, mano. Nossa, ele colocou outro câmera. Ele tava guardando o dinheiro pra colocar outro câmera ainda. Tô derrotando os caras no começo já, mano. Eu vou juntar pra colocar o meu Spikman, né? Meu Spikman vou colocar aqui, mano. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu dar um update. Acho que eu consigo pegar essa área inteirinha. E na verdade eu não consigo colocar ele ali. Que sacanagem. Então eu vou colocar ele aqui. Deixa eu ver. Aqui dá pra colocar muito pro canto, ó. Ou aqui. Aqui não dá. Não. É, mas acho que eu não sei se vai dar dinheiro suficiente pra juntar, pra colocar ele, mano. Dá pra colocar aqui, mano. Aqui acho que é mais justo. Pega tanto a parte dali quanto a parte daqui, ó. Mas também eu tô precisando do dobro do dinheiro que eu tenho agora. Deixa eu avançar aqui. Como tem dois cameraman aqui, não precisa se preocupar tanto, galera. Os dois já dá pra dar uma defesa boa. Ela eu posso fazer o update, mas não. Vou juntar dinheiro. Agora tá vindo uma zona muito louca. Os parasita é muito rápido. Mano, eu acho que... Da última vez que eu joguei isso aqui, os caras aumentaram muito a velocidade do personagem. Não era tão rápido assim, não, mano. Ali são 132 ainda. O que o cara falou ali? Supone, ó. Supone, supone, ó. Que peixe que é isso? Aí, falta pouco. Falta quase 1.100. Os que vêm mais devagar, os que têm mais vida, mano. Eu poderia aumentar um pouco mais ali pra tentar frear mais eles, galera. Mas eu não preciso, não. Eu acho, pelo menos, né? Aí, 5.000. Falta 250. Tem que deixar aqui, ó. Antes ele desaparecia. Agora ele não desaparece, não. Ele corre atrás do cara mesmo e pega o cara na curva. Do M500 fazer o update ali, ó. Ele dá uma voadinha e pega o cara na curva. Vamos ver se vai dar certo agora. Só os caras do começo tá conseguindo já dar porradão e já destruir os caras? Vamos, parasita. Tem umas waves que é um pouco mais lenta. Vamos ver se essa 25 é a última. Era pra aparecer o G-Man, né? Ainda não. Desce 30, então. Vamos ver se dá pra fazer o update nele, ó. Mano, tá um spider grudado dentro do outro, mano, parece. O meu speakman dá dano em área. Vai até 25 mesmo, galera. Se os caras conseguirem passar, né? Essas partes que é meio bugadas é igual do esquivo de defesa, mano. Que vai aparecendo um em um, ó. Aí demora um pouquinho mais pra acabar. Aí é do M500. Nossa, peguei uma área boa agora, mano. Deixa eu ver. É, peguei uma área boa. Posso colocar outro pra cá também. Será que dá pra colocar ele aqui no meio? Deixa eu ver. Não, só dá pra colocar nas áreas verdes. Posso colocar na área verde aqui, mas não sei se chega até o outro lado, não. Posso colocar aqui, ó. Porque daí pega o outro lado, ó. É uma boa colocar ali. Ó o meu voando destruindo tudo. Nossa, agora é 4 mil. Eu fui juntar dele, pegar o teu speakman e colocar ali, mano. Mas também o próximo update dele, ele ganha 120 de dano, galera. Ele dá 120 de dano. Acabou? Ah, come on in this place. Está vindo outros personagens agora, mano. Mesmo se os caras conseguirem avançar, já vai tomando a cabeça, já os helicópteros tombando ali, ó. O speakman vai caçando os caras. O speakman acaba sendo melhor ainda que o cameraman, galera. Eu não sei do dano de um para o outro, tá ligado? Mas o speakman ali é bom pra caramba. Nossa, cabeçudão. Estou tomando só uma na cabeça, ó. Eu queria dar um update nele pra deixar ele mais localizado, mano. Mas eu vou colocar outro aqui, ó. Vou tentar um pouquinho pra cá, porque depois... Não vou colocar aqui no cantinho, na verdade. Vou colocar aqui, ó. Igual junto mais 2.500. Ele aí pega daqui e do outro lado também, ó. Os dois voando só pra proteger a área ali, ó. Esse primeiro update dele é esquisito. Porque ele ganha de 40 de dano e vai ficar com 40 de dano. É mais pra dar alcance pra ele. Depois o próximo é 120, ó. Já foi. Vem, G-Man. Vem, G-Man. Ainda não. Esse aqui é 29 ainda. Precisa ganhar 30, ó. Eu tenho o do porrete ainda, né. Esse 150 aqui é do porrete, galera. O que tá porretado na cabeça dos outros. Vai destruindo, ó. Nossa, meu. Ele passa da área que é designada pra ele e vai lá pro outro lado, mano. Vou dar 4 mil isso aqui, mano. Vou estudar os da metrador. Tem bastante HP, mano. Tá maluco? Olha isso. Aí, 4 mil. 4 mil ele fica com 120, mano. E pega essa área aí. Falta mais um update. Eu consigo pegar isso aqui inteiro, ó. Vai pra 160. Mas aí fica mais rápido também o sistema do tiro dele. O cara jogou já um... Um titã câmera meio na frente, mano. Justamente pra defender tudo da parte de trás, ó. Vamos ver se vai dar certo. Pô, tá na 30, não é? Essa aí é a última, Serat? Demora, bixiga, pra acabar. Colocou dois câmeras ali, ó. Ih! Isso aí não, hein? Dá pra colocar sniper naquela parte de cima ali? Não. Tô dando essas áreas de cima de verdinho aqui. Ih, galera. Que bixiga de wave acaba isso aqui. Eu vou testar vai ser até 30, mano. E senão, meu Deus do céu. Eu só queria mais mostrar pra vocês como que é o negócio. E que tá enrolando pra caramba. Agora começou pra ser os anjos, mano. Ih, 31. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu só queria mais mostrar pra vocês que esse jogo aqui voltou. Vamos esperar que venha novas atualizações. E assim que adicionar novas unidades, eu tento trazer o vídeo pra vocês. Link na descrição. Valeu.